O nome é P*** para todos os dentes que estão acompanhando nos espaços, mas estão ali na zona de Safin, na armazenia de CR3D. O nome é P*** para todos os dentes que estão acompanhando nos espaços, mas estão ali na zona de São Paulo. O nome é P*** para todos os dentes que estão acompanhando nos espaços, mas estão ali na zona de São Paulo. O nome é P*** para todos os dentes que estão acompanhando nos espaços, mas estão ali na zona de São Paulo. O nome é P*** para todos os dentes que estão acompanhando nos espaços, mas estão ali na zona de São Paulo. O nome é P*** para todos os dentes que estão acompanhando nos espaços, mas estão ali na zona de São Paulo. O nome é P*** para todos os dentes que estão acompanhando nos espaços, mas estão ali na zona de São Paulo. O nome é P*** para todos os dentes que estão ali na zona de São Paulo. O nome é P*** para todos os dentes que estão acompanhando nos espaços, mas estão ali na zona de São Paulo. O nome é P*** para todos os dentes que estão ali na zona de São Paulo. Obrigado pela ministra da República. E aí são de relação a seu. Muito obrigado por permissão, sua excelência, seu presidente da República. Vou falar como é nome da Comissão Interministerial que a gente... ...e eximitivo e não a garantir sua excelência, seu presidente da República, como a decoro que se preocupa com a que o governo vai abastecir a famílias carenciadas nesse momento dessa grave crise que o mundo não atravessa, e que nem vi isso em particular, não a contar como a pessoa descansada, que havia eximitivo do governo, ex-arros com açúcar, não vai chegar a tudo, famílias carenciadas. Não a garantir como nem momento não tem nenhum elaborado um mapa de distribuição a nível nacional e não vai fazer chegar ex-arros a tudo que necessitado nem momento para palmatar se há dificuldades, se há carências em termos de géneros alimentícios. Muito obrigado, senhora ministra. Eu passo a ser ministro de presença do Conselho de Ministros... Ministro de Família, Conselho de Salve. A representação da sua excelência, senhor primeiro-ministro, não está ali para assistir este ato, mas é um ato que, na presença de sua excelência, senhor presidente da República, se deve permitir uma pasta de palavra ao senhor presidente da República para a cerimónia. Olá, obrigada. Eu faço entrega 10 donativos da população de Guiné-Bissau, do Sumacubo Civil. O mundo vive em situação impara e em situação de pandemia, coronavírus. E sobretudo no nosso país, nem momento do Sumacubo Civil, nós irmãos do Ministério do Interior. Não pensa, gente, a população, tinha aquela solidariedade, porque aqui na Espanha coronavírus, na quê? Na porta de população. Se uma cigarra tem a osso, fica na Usaia, no mundo, no outro país, se militar mora, é um ato de errei, um ato de errei. E polícia, se é ministro, primeiro-ministro, é fácil, não minimiza isso. Esse pavô é como a qualidade humana, como a minha, sou a presidente da República e o governo também, nomeadamente, teme. E nessa base, na orientação do meu conselho ministro para o presídio, sou a ministro de Finanças de Pessoas, a rendida da Usa, na quantidade de sali, bem distribuída, na população interna. E que não vai acompanhar de perto, porque é o povo, e tudo provavelmente. Tudo? Tudo? Mais dança. Esse aqui é um mucho de trabalho, todos os vidos novos a outra vez. Presidente, o que tudo tem a ver com asucar de unirinho, arroz de unirinho para os musulmanes? o ex-icherung da paz do vêm gigantesco mas eles podem mudar aqui e não há caras de ponte-nos não, eles podem mudar se põe as tuas mas o dinheiro tem uma coisa em relação a mim, quando a presidente da República Ninguém com açúcar no antigo, o tal. Isso na Natal. Ninguém com açúcar ou arroz. E o que não é apontado? Essa é a gente que só tem. Como a gente tem, que se é um Estado laico. Um Estado que está comenta pela religião. Açúcar no antigo. Quem é que ela vai nos nos ? Porque na religião musulmã está na alma. Se você tem uma condição de corte, você não vai nos nos? É isso que Deus falasse. É isso que Deus falasse. Tanto esse, e quem tem a religião, ninguém tem isso. Esse é para tudo que eu disse. A mim pessoalmente só falar, não como presidente da república, como o Morciso Coimbalo. Se alguém pedir, pode dar. Suma na Natal, se alguém falar com uma misti, pode fazer. Ou alguém de Feb Bahá e de a quem tem a fazer. Mas esse governo, o homem próprio, na minha administração, tem que ser de falar sobre o Injunjun, sobre o que é essa conta placa. Minha Orçamento Geral do Estado. Assim, o ministro de Finanças, tem na Orçamento Geral do Estado, o que é o Injunjun para a gente. Mas pelo menos, como eu tenho, é que ser previsto o Orçamento Geral do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da República. Os parte do Estado armazém. Nãão de volta que represão. Tala. 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 Seatcampando, turmo, senão... Nos vistas são in guided circunas. Tala. lists 10 pessoas. Esse é o interior de armazém. 20 mil sacos de arroz, 10 mil sacos de açúcar, foi disponibilizado para populações mais carenciadas para poder fazer face às dificuldades que têm nesse período de combate ao coronavírus. Obrigado. . 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 Amor Obrigado. 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 Um bom 1º de maio a todos funcionários que falam para continuar a respeitar as regras do estipulado no quadro do estado de emergência e que depois sejam regulamentados pelo governo através de autoridades sanitárias. Nós estamos ali no armazéns, para quem só goste de começar a seguir esse espaço, nós estamos no armazéns de CR Trading nas zonas de Safins. Para acompanhar a cerimônia oficial de entrega de arroz, que não foi distribuído ainda a semana, são 20 mil sacos de arroz e 10 mil sacos de açúcar, com autoridades de distribuir a população mais carenciada, para poder minimizar as dificuldades de populações na quadra de combate à coronavírus. Presidente da República, o Marossi Socorro embalou help de proceder as entregas ao Governo. O fim dos procedimentos, então que a cerimônia voce que esteja no caminho de desinstalações para regresso à visão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? São, ministro, 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 não, o nome estava só em duas palavras, estou contando quando com distribuição na comissão, 20 mil sacos de arroz, 10 mil sacos de açúcar. A previsão que a comissão tem é que está a começar a distribuição para a semana, porque nós tivemos como maio entrar, normalmente maio e meio de chuva, época chuvosa, e nós não sabemos como é que a chuva está tendo na Guiné. Então, lá, nós começamos a ter dificuldades para chegar naqueles locais mais lúmbros, não está bancas. Então, é que manda a comissão trabalhar intensamente, não tem nenhum mapa de distribuição, que para a semana não se implementa, para não começar essa distribuição, para não perceber como é que não chega até o último para a banca, para que a família mais carenciada, para receber se arroz, se açúcar. Muito obrigado, ministro, ministro da família e coesão social, não estou falando, ministro da solidariedade. Ela é Jimmy, ela é o responsável dos proprietários das empresas, que ganha esse concurso que o governo fala, é o IARUS. Muito obrigado, tchau, tchau.